Estamos com Eliane Nunes, que é Head de Marketing e Vendas da Salsa Technology, na SAGSE 2023. Eliane, a Salsa vem crescendo bastante no mercado, não só brasileiro, mas latino-americano de jogos. Queria que você falasse um pouquinho desse atual momento da empresa. A Salsa já vem em um tempo que a gente vem se preparando para ser uma das primeiras plataformas a atuarem no mercado regulado do Brasil. Então, isso está cada vez mais perto, a gente sabe disso. E a gente está aí com a nossa tecnologia pronta na linha de largada, com vários clientes no Brasil e também em outros mercados regulados da América Latina, ou em processo de regulamentação, na cara do gol para lançar uma operação pronta para esse mercado regulado. E eu acho que é muito satisfatório que a gente traçou um plano e seguiu nesse plano e ele está realmente prestes a acontecer. E a que se deve esse crescimento todo da Salsa nesses últimos, especialmente nesses últimos dois anos? Eu acho que a gente sempre usa o nosso mantra de localização, localização. Acho que esse nosso DNA latino-americano, o fato da gente falar a língua da América Latina, sobretudo a língua do Brasil, e a gente não está falando aí só de língua portuguesa, a gente está falando de entender a cultura, as nuances, o público. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial. Por exemplo, no nosso agregador, nós somos, a gente tem um diferencial importante, que é o suporte no Brasil, com pessoas brasileiras falando português. Isso faz toda uma diferença e isso está diretamente ligado ao nosso crescimento, ao nosso reconhecimento pelo mercado. E o Salsa Gator já tem aí uma infinidade de jogos, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa ferramenta que é realmente importante para o mercado de iGaming. Exatamente. O nosso agregador, a gente conta aí com mais de 70 provedores integrados, mais de 5 mil jogos. E como a gente vem ouvindo, a questão não é só quantidade, mas qualidade, localização, entender o que o jogador, o público, o cliente do nosso cliente, o que ele quer, o que de fato significa entretenimento para eles. E a gente está pronto para entregar esse conteúdo. E é um desafio, mas a gente deixa esse desafio para a gente. E os operadores, eles focam em justamente atrair clientes, gerar negócios na operação. E a gente fica aí com essa negociação, com esse tete-a-tete com os provedores, levando o melhor conteúdo para quem quer jogar e se divertir. Bom, é óbvio que vocês são uma empresa B2B. Mas a gente sabe que a Salsa sempre está muito atenta ao usuário final também, né? Quer dizer, entregar a ele, por intermédio do operador, bons produtos. Como é que você vê o usuário de um site de apostas, um site de jogos, que utiliza os produtos Salsa? Eu acho que o segredo de manter essa qualidade do nosso conteúdo é justamente a proximidade que a gente tem com os nossos clientes. Então, no dia a dia, a gente conversa com cada operador. Então, por intermédio deles e também na análise dos dados, a gente sabe o tipo de jogo que funciona para qual mercado. E, obviamente, isso vai guiando a nossa estratégia. É muito dinâmico, não existe uma fórmula. E é importante estar ali todo dia falando com o nosso cliente, entendendo, até, obviamente, estar acompanhando que a mídia do setor, a Games Magazine, por exemplo, está sempre dando esse direcionamento e acho que esse é o segredo. A gente está com os nossos radares ligados em tudo que está se falando e quais as tendências e justamente responder a isso no tempo certo. E esperando para breve a regulamentação no Brasil para aí sim nadar de braçada, né? Com certeza. Estaremos lá. Aí está o recado da Eliane Nunes, Red de Marketing e Ventas da Salsa Tecnologia, uma empresa com DNA brasileiro, uma empresa com presença internacional das mais marcantes. Muito obrigado, Eliane. Muito obrigada. Até a próxima. E 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 até a próxima.